Germán Ezequiel Cano Recalde, o mais conhecido como Germán Cano ou somente Cano Nasceu em Lomas de Zamora, Argentina, em 2 de janeiro de 1988 Ele é um centroavante artilheiro nato que atualmente está no poderoso Fusão Comandado pelo técnico Fernando Diniz E hoje nós iremos falar sobre os top 5 melhores gols de Germán Cano O craque argentino e do tricolor carioca Bom, mas se você não me conhece, eu me chamo Caio e você está no Pipoqueiro Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero pedir para você, que está no outro lado da tela Isso, você mesmo, você aqui, ó, galerinha Que você dê seu like e se inscreva no canal, estou postando vídeo aqui sobre futebol Toda semana e dá muito trabalho, pessoal O YouTube, infelizmente, não está recomendando o meu vídeo, mas eu conto com a sua ajuda Para que esse vídeo aqui possa bombar Mas sem mais enrolação, simbora para o vídeo É esse tipo de passe, ó Cano dominou, girou, bateu, gol Abrindo a nossa lista, tem uma bomba de fora da área Ele que ainda atuava no campeonato argentino Lá no time da Argentina, onde que ele estourou Depois foi para o Vasco, o gigante da colina Ele já fazia os seus golaços E esse gol não é diferente, uma pancada de fora da área Confere aí Seguindo nossa lista, temos outro golaço de Germán Cano De novo, ele ainda atuando no campeonato argentino No Independiente Medellín E ele lá só fazia golaço E dessa vez também não foi diferente O terror dos clubes cariocas atualmente Já deixava sua marca registrada Aqui no nosso país vizinho Confere aí esse outro golaço, pessoal Em que ele domina de joelho Que já pega, toma, sem chance para o goleiro Simplesmente Germán Cano Olha aí Seguindo nossa lista, no nosso pódio No nosso top 3 Temos o gol de Germán Cano Pelo Vasco Dessa vez no Brasileirão Germán Cano mata ela Toma, no canto, sem chance nenhuma Para o goleiro Cano mostrando que é um grande goleador Um dos melhores atacantes do Brasil Não tem outro, pessoal Ele é bravo Ele grava mesmo Um dos mais decisivos Então, fera aí No nosso top 2 Ele mata o jogo contra o Flamengo Um golaço, pessoal Cano simplesmente recebe essa bola Dá uma levantadinha Como se fala? Eu sou craque Depois bate Simplesmente fazendo outro golaço E fazendo de vítima Outro clube carioca Dos quatro grandes Simplesmente Germán Cano Você pode até torcer para outro time Mas você tem que admitir Que esse cara é bravo Matador nada Agora o nosso top 1 Como não falar desse gol? O gol que aconteceu recentemente No clássico entre o Fluminense e Vasco O Cano que atualmente está no Fluminense Ele acaba com o Vasco Seu ex-clube Seu ex-time Simplesmente fazendo um gol de fora da área A defesa do Vasco dá mole O goleiro está adiantado E o que o Cano faz? Ele mete de cobertura Matador Até do meio campo Não tenho o que falar O Cano é muito brabo, pessoal Olha esse gol Antológico Apareceu Cortou o Martinelli Bola e dá volta no campo de defesa E status final de jogo O Cano de longe Gol Gol Márcio Um show de mão de Germancano Pega o goleiro Léo Jardim adiantado Por coberturas Um gol antológico Um gol de placa do Maracanã Realmente é um gol sensacional Não tenho o que falar O Cano é muito matador Bom, pessoal Esse vídeo eu fiz Com pedido do meu amigo Kev Que sempre fica nos comentários Pedindo os top 5 milhares de gols do Cano Está aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like E se inscreva no canal Se vocês querem ver Outros top 5 milhares de gols De algum jogador Só deixe aí nos comentários Que eu vou estar olhando E fazendo É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deu bastante trabalho E até a próxima, hein Valeu